E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo, hoje vamos buscar a minha Saveiro Quadrada que ficou pronta a suspensão Pra quem tá chegando agora, prazer Danilo Alves, venho aqui agradecer a cada um de vocês que está aqui no meu canal Vamos aí fechar conosco, já deixa o likezão, inscreve no canal, me segue no Instagram que tá logo embaixo aqui Danilo Alves, 062, tamo indo buscar a Saveirona, ficou muito tempo para arrumar porque eu iniciei o projeto Depois eu parei ele e agora dei o fim nele A Saveirinha ficou pronta, não é lá essas coisas, uma coisa muito top, um carrão Mas mano, o carrinho vai chamar atenção, vai fazer sucesso Eu gostei muito, quando eu comprei ela já comprei pensando em negativar, assim como eu acabei de fazer nela Vamos lá buscar ela, vamos ver como que ela ficou E... tô doido pra pegar esse carro logo, só bora E aí família, chegamos aqui na Insano Custom, viemos buscar a Saveiro Olha a linda isso aí Eita porra E a frente, baixa? Ixi, ainda baixa mais Que isso aí Malte? Um pouquinho né Vamos, fala um pouquinho aí, deu trabalho esse projeto mano? Muito trabalho Desde a primeira vez que a gente foi fazer Eu já falei pra ele que ia ser trabalhoso Pra frente baixar tanto, a gente teve que reduzir balança Reduzir semi-eixo Deslocar as bolhas superiores do carro pra dentro do carro Então a gente teve que fazer a caixa de roda Agregado motor e câmbio aí, erguido nem cintura Vai ter que fazer uma bolha no capu Por causa da altura do motor No semi-eixo, não ficar limitando não no cinética Atrás foi feito suporte na bolsa Bolsa 6.0 da Castor Amortecedor tudo novo Tudo novinha a suspensão dele Válvulas de meia polegada Antigamente era oito milímetros A gente foi e mudou o projeto Colocou meia polegada Então assim, um compressor elétrico É só um compressor elétrico Com o tempo Pra melhorar pode colocar mais um também Tem a disponibilidade de colocar Então tá um carrinho aí Muito bem montado Essa veirinha quadrada aqui não acha Dessa altura não acha Ficou diferenciado né? Diferenciado, agora vai pra pintura E vai vir bala Ai papai, segura Vou mostrar aqui um pouco pra vocês Aqui do trampo que foi feito Galera Olha aí que trampo bem feito Que fez nessa avia Fala aí Malte, o que foi feito aqui? Aqui foi feito o levantamento de assoalho A gente usou a chapa 3 milímetros Certo? Pra tá erguendo o assoalho Reforçamos a estrutura traseira Que tava bem danificada Certo? Reforçamos o assoalho inteiro Todo o assoalho é de chapa 3 milímetros Quem acompanhou o Instagram aí viu Erguemos o trilho O banco Uma pessoa que entra Não fica alto Fica confortável de andar Certo? Então ficou uma salveirinha muito bem montada É claro que demorou muito tempo Ela tá suja porque Ela ainda tava na outra oficina A gente trouxe pra cá Então não teve tempo de De tá ajeitando Mais ainda Mas o máximo que a gente deu pra fazer A gente tá fazendo Fez, né? É... Demos um grau na afiação elétrica dela Ela tava bem danificada Então assim Cara Ficou muito bem montado Só que agora Que vai vir a cereja do bolo, né? Agora vai vir a pintura Agora vai vir o grau Agora é daquele modelo Tá faltando, né? Como é que é? Quando tiver seus eventos Pode levar a saverinha? Como é que é? Vai ter Vai ter aquela vaguinha exclusiva, mano Então demorou Coloca lá na frente Exposição mesmo Isso aí, galera Muito top mesmo Curti muito esse projeto Olha só A altura aqui A danada ficou É uma coisa elite mesmo Quando ela for pra pintura Vamos trocar Essa lateral inteira dela Não vai ter nada de De massa Ter gambiarra Vamos fazer um trenzinho bem feitinho Não é porque é um carro antigo Vamos fazer gambiarra Não Vamos fazer um trem top Vamos pintar essas rodas Logo, logo Vou estar vendendo também Essas orbital 18 Porque essas polegadas aqui É 7,5 polegadas Vamos ter que colocar Uma polegada menor nela Olha, pra quem não tinha visto A saber Tem teto solar elétrico Tem os trem top As coisas elite Família Tô aqui, ó Na dúvida Entre as orbital 18 Ou as rodas 17 Que tava no chevette Ambas com os pneus No cabelo, hein Praticamente nem foram rodados Não sei, hein Se eu não vender essas Rodinhas 17 aqui Eu acho que eu vou colocar Nessa Verona Acho que combina Acho que vai ficar legal Dei a opinião de vocês O que vocês acham Vou mostrar aqui também Um pouco Dos carros Que tem aqui na loja Mano, é um mais baixo Que o outro Você tá doido Olha só Que golzão Não sei se é fixo Se é ar Mas baixo ele é Ah Acabei de saber O que ele é Suspensão a ar Ou reservatório Dois compressores E esse adesivo Carro baixo Não anda Desfila Falou tudo, moleque Ixi, agora aqui Roubou a cena, hein O filmando ali Olha o que eu encontrei Aqui, mano Mobilete Freia disco Na frente e atrás Porra, meu Olha o carburador Desse trem Esse aqui deve andar Mais que Titã 125 Toda hora Se brincar Dá pau em 150 Então tá aí, hein Golzão lindo Com teto solar Outro nível Olha um golfão aqui De Bentley Não me recordo De ver esse modelo De Bentley Top, hein Olha o Santanão Do Robin Que pancada E esse carro dele Nunca para de mexer Sempre Traz novidade A Saverona Titã Do nosso Mano Malte A bolinha Que ele fez Aqui na dele A minha Vai ter que fazer Também Só porque A minha Vai ter que ser Maior Logo, logo Acaba que nós Mexe no meu Projeto Que eu nunca paro Vamos fazer Uma bolha Maior Nela Pensa na Saveru Liza Os meninos Dando grau Nos carros Saverona Também Logo, logo Acaba Aí galerinha Trouxe uma tampinha Nova Na verdade Eu comprei As quatro tampinhas Vamos colocar Aqui Porque a Savera Tava com umas Quebradas Colocar os Três Para ficar Todo bonitinho Aí vamos pintar A roda Para ficar Tudo igualzinho Tudo top Na dúvida Vai de orbital Mas aí Fica aí Para vocês Verem Qualquer coisa Nós colocamos As 17 Aqui Vê se fica Bonito Se fica Massa Vamos ver Decide aí Galera Deixa nos comentários Coloquei a enquete No meu Instagram Lá Vai lá Comenta também Vamos fazer um Trem Elite Aqui Beleza Enquanto isso Os parceiros Estão Dando aquele ajuste Final Aqui na Savera Para poder Soltar A peia dela Os meninos Conferindo aqui Aqueles ajustes Que que tá vendo Aí meu mano É Tá com ar No freio Ah tá E tá dando grauzinho Tirando o arzinho E dando aquela Segura Aquele grau Mano Pensa nos motorbão Esses aqui Viu Os melhor É os melhor Né mano Esses apesão Que é os guerreiros Mas vamos dar um grau Nele hein Vamos levar lá no Willian Depois da Transfers Vamos fazer uns Trem muito top Aqui nesse motor Vamos deixar Essa saveirinha Pancada Isso aí galera Encerramos aqui O serviço Na Saverona Quadrada A lindona Mano Gostei muito Ficou muito top Quero agradecer Aqui os meninos Da Insanos E graças a Deus Deu tudo certo Infelizmente Eu enrolei eles Muito aqui Porque mano Esse projeto Gasta muito E eu tô com outros Projetos também Fazendo aí Não é de carro Mas mano Possume muito dinheiro E infelizmente Eu travei um pouco O projeto Dessa saveiro Eu travei seis meses Ou seja Ficou muito tempo parado E graças a Deus Conseguimos terminar Claro Não é muito Essas coisas É apenas um carro Pra fazer amizade Um carro pro canal Mas sim Tô muito feliz Por isso Por esse carro Ter terminado Então agora O próximo passo É a pintura E depois veremos Se colocamos som Se conseguimos Alguma parceria Algo aí Pra ficar top Beleza Então muito obrigado A todos aí Por tá deixando Seu like Por tá fortalecendo Sempre lá no meu Instagram Galera lá Ajudando Então Valeu muito galera E estou muito feliz Satisfeito Com o serviço Que dá em Samus E é um lugar Que eu recomendo Muito Porque minha saveiro Quadrada Foi feita aqui Minha saveiro cross Foi feita aqui Os meninos É bom do serviço Tudo que tinha acertado A mão Igual Eles acertaram Pra mim Obrigadão Muito aí A todos Os ajudantes Que fortaleceram Nesse projeto Fiquei muito feliz Mesmo E brigadão Galera Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis